A lei adora a mente e você tem o que eu lutei pra conquistar Tudo que ali tem não se consegue explicar Também essa elite é refinada em peça mundial E no Senado o seu nome sai em capa de jornal E tudo tem um pouco e sabe bem aproveitar Se não fosse malandro com essa cara Teriam logo de desconfiar Também nada mais justo conseguir toda essa fração Se o poder depositaram todos os seus filhos Eu sou nascido em burguesia, foi criado pra nos confundir E talvez eu ainda pergunte o que é que estou fazendo A lei adora a mente e você tem o que eu lutei pra conquistar Tudo que obtém não se consegue explicar Também essa elite é refinada em peça mundial E no Senado o seu nome sai em capa de jornal E tudo tem um pouco e sabe bem aproveitar Se não fosse malandro com essa cara Teriam logo de desconfiar Também nada mais justo conseguir toda essa fração Se o poder depositaram todos os seus filhos Eu quero falar, eu quero falar da paz, da união Da bandeira, da vice e da nação E também da minha recandidatura Olha, senhor candidato, acho que não vai dar muito tempo não Passaram-se quatro anos e o senhor nada fez Todo aquilo, todo aquilo que não fez Parei seu bom relevo Olha, senhor candidato, é melhor o senhor dando as costas e saindo fora Os dias tão ficando claro Os dias tão ficando claro, a barriga ficando escura Mas meu povo tá enxergando Não vai ser fácil nos enganar Tudo aquilo, tudo aquilo que não fez Parei seu bom relevo Sai fora! Olhos que censuram se esquecem de olhar os seus E ficam preocupados firmamente em olhar os meus Só que toda essa tolice tendo um dia terminar Quando a população que não enxerga o dia enxerga Olhos que censuram se esquecem de olhar os seus E ficam preocupados firmamente em olhar os meus Só que toda essa tolice tendo um dia terminar Roda a população que não enxerga o dia 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 enxerga E eu quero falar Da paz Da união Da ponteira Da da minha Ofrigienação E também da minha Recadeira Novamente na periferia É, eu quero falar Sai fora! Eu quero falar Meu povo, ouça-me E a barriga fica no claro, a barriga fica no escuro É, eu quero falar Sai fora! O dia sempre é virado Eu quero falar Sai fora! Sai fora! Sai fora! Meu povo, ouça-me Sai fora! 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 sai fora!